A gente tá aqui pra poder falar um pouquinho sobre negritude, né? E nós távamos debatendo e falando sobre colorismo. Ela me explicou de uma forma que eu nunca tinha enxergado o que é preconceito, o que é racismo e o que é bullying. Xan, preto é racista? Não, preto não é racista porque racismo é sistema de opressão. Então um preto, ele não consegue ser racista porque ele não tem essa força social pra oprimir o outro. Mas o preto reproduz o racismo. Reproduz. Reproduz o racismo, sim. Porque nós somos ensinados a reproduzir esse racismo. Agora a gente começou a desconstruir isso, mas eu não sei se você ouviu na tua família, acho que não, mas eu ouvi na minha, tipo, ah, não sei quem tem a barriga branca. Ah, tem que clarear a família. Tem que clarear a família? Tem que clarear a família. Nossa, eu nunca ouvi isso. É os pretos reproduzindo esse racismo, que a gente tem que ser ensinado, porque a todo momento você aprende que tem uma coisa ruim. E é muito tempo, você tem uma história aqui no Brasil de 400 anos de escravidão. O país, um dos países que mais tem, o último país a abolir a escravatura, não sei se no mundo ou se na América Latina. E você tem 129 anos da abolição. Ou seja, tem 129 anos que você tem pretos no mercado de trabalho. Tem 129 anos que você tem famílias pretas no Brasil. É muito pouco tempo pra se transformar o pensamento coletivo. Não vamos cair na ilusão de que amanhã vai estar tudo bem. E tem um negócio acontecendo aí que a galera, ah, não, mas hoje já tem negros na TV. Eu acho legal, é importante. Mas eu queria despertar essa discussão de qual é o estereótipo também, né? Porque nos Estados Unidos você vê o Denzel Washington num papel de piloto de avião, advogados poderosos. Aqui no Brasil, ou nós somos artistas, ou a gente estamos com a roupa africana. Nada contra, a gente tem que levar isso. Mas não são todos. Ótimo. Cadê o... Eu fico assim, lá no Itaim eu vejo, cara, eu vi esses de um cara... Mano, acho que ele tava no Lamborghini Galhardo. Mano, ele era o último lá. E aí, tipo, eu falo, então, cadê a TV colocando negros em cargos poderosos? Pergunta se você é modelo. Pergunta. Se eu sou modelo, é isso. Você é artista, né? É só isso. Então, quer dizer, não tem? Tem, mas eles não querem mostrar o poder que a gente... A capacidade que a gente tem de chegar. Eu queria falar três coisas sobre isso, que eu acho que é bem importante. Primeiro, as pessoas falam, ah, tem negro agora na mídia, não sei o que, não sei o que. Tá pouco? Tá pouco? Nossa, ela vai falar uma coisa muito legal. Não, vamos se contentar com isso. Tá pouco? Quer que eu fale aqui? Quer, ele vai falar do negócio de 50%, que é muito interessante. A gente não quer, um dia a gente tava conversando sobre isso, né? A gente não quer a representatividade de um preto lá. A gente quer proporcionalidade. É o que eles têm na gringa. Sim. Os Estados Unidos, todo mundo acha que tem muito preto lá, mas não tem. Eles não são nem 20% da população. Nos Estados Unidos. Nossa! Agora ficou passado. Eles não são nem 20% da população. Mas o que acontece? Eles têm proporcionalidade. Eles têm regras, regras mesmo, leis, que dizem que na mídia, nas televisões, na novela, você tem que ter, no mínimo, acho que 10% ou 15% de pretos lá. Porque é proporcional. E se você tiver um ou dois só, eles têm que estar em cargo de poder. Isso tá em lei lá neles. Isso tá em lei. Então você vê, por exemplo, vai, tem aquele monte de vingadores. Você tem o Nick Fury, que manda em todos eles. Porque o preto tem que mandar em todos eles, porque é um só. Então ele tem que estar em destaque. E isso acontece, tipo, em vários seriados. Se você for ver, o cara, o chefe da empresa, é preto. Porque tem aquele monte de gente branca. Então o cara tem que estar em destaque. Isso é lei. Tá? Isso é um bolzinho, só de colocar... Isso é lei. Nossa! Eles têm uma construção racial completamente diferente. E aí, se a gente fosse ver no Brasil, que é mais de 50%... Nós somos 54% da população brasileira. Então se a gente for falar de proporcionalidade, nós temos amigos que estão trabalhando junto com apresentadoras, né? Ele deveria ser o apresentador ali. Deu pra entender, galera? Então, fica a discussão. Eu não tô dizendo, eu não tô desmerecendo, gente. De jeito nenhum, fico feliz. Mas entendam, nós ainda somos assim, né? A proporcionalidade... Já melhorou, já melhorou. Mas assim, nós vamos se contentar. A luta ainda tá começando e a gente ainda tem muito o que conquistar. Sim, e não vamos se enganar também com uma coisa que, tipo assim, o negro tá em alta, hoje tem em outdoor e tal. Gente, tem porque vende. A partir do momento que o negro, entendeu... E que bom que vende, né? Que bom que vende. Então as marcas, muitas vezes, ah, não, a gente tá interessado pela causa. Tá interessado em vender, tá? Tá. Porque enquanto a chapinha fazia sucesso e todos nós tínhamos que colocar chapinha, quem fazia sucesso era a gente chapinha. Entendeu? Então agora vende cabelo cacheado, vamos chamar a galera cacheada. Cadê os pretinhos? Cadê os pretinhos? É, exatamente. E a terceira... É, terceira coisa que eu queria falar pra vocês é sobre o colorismo. Que justamente isso que o Jé falou. Que é sobre essa questão do padrão dos negros que você vê na mídia. O que que é o colorismo? O colorismo, ele fala sobre os privilégios que os negros de pele mais clara recebem em detrimento aos negros de pele mais escura. No Brasil, quanto mais escuro você é, pior pra tua vida. Gente, olha, não queiram. Tem gente que vai vir... É fato isso. É fato. Quanto mais... Ó, modelo. Vou dar um exemplo. No Itaim Bibi tem um nigeriano. Nariz. Nigeriano. Gengiva preta, ou a bola do olho dele, é aquela, negro. E cara, o Andy, que é o cara que sempre grava comigo, que tem mais ou menos o meu tom, tem o cabelo crespão, ele mostra pra mim no grupo dos modelos as piadas. Porque quando ele faz uma foto com fundo branco. Então, tipo assim, e ele é modelo. Olha lá, tipo, uma coisa que todo mundo olha, é modelo e tal. Mas, gente, quanto mais escuro você é, pior pra você. Você tá mais ferrado. Eu tenho essa consciência. Sim, a gente já tava falando sobre isso, sobre privilégios, tá? Eu tenho os traços um pouco mais afilados, né? Mais europeuizados. Eu também. Tenho o nariz mais fino, já também. E por ser mais claro também. Eu sou mais aceita. A gente tem alguns privilégios sociais. A gente consegue acesso a outros lugares, que são mais difíceis pra outros tipos de meninas. Do mesmo jeito, a gente não fica longe de sofrer o racismo e os preconceitos que tem por aí. A gente sofre o racismo da mesma forma. Tinha parado o áudio aí, mas a gente vai continuar no ponto que a Chiam tava falando sobre a proporcionalidade. Sobre o colorismo, né? Que a gente tava falando e tal. Sobre o acesso a esses negros de pele clara ser muito mais amplo do que o que a gente tem, né? Os negros de pele mais retinta como eu. Então mesmo, acho que o bom exemplo é a Globeleza, né? Bota a Globeleza aí, bota a Nayara Justino. A Globeleza Nayara Justino aí. Ela preta, bem escura, nariz largo, boca larga e tal. Qual foi a reação da população? Tirar a Globeleza, né? Não aceitaram a Globeleza. Não acharam que ela era bonita o bastante pra poder representar a Globeleza, né? A realidade é essa, né? E no outro ano, pagaram uma outra moça com a pele muito mais clara, né? Cabelo liso, que conversava muito mais com o padrão que a sociedade aceita como belo. Então é muito nítido isso no dia a dia, pra tudo. Pra profissões, pra... No YouTube, no YouTube mesmo, as pretas de pele mais escura, você tem menos seguidores, você tem menos engajamento, porque as meninas pretas seguem as meninas de pele mais clara e seguem as meninas brancas. As meninas brancas não seguem as meninas pretas. Nossa, é verdade. É muito complexo, é muito mais complicada. Gente, deixa eu falar. Eu e a Xan, a gente tava conversando aqui enquanto nós descarregávamos o cartão. A gente fala pouco, né? Exatamente. E eu falo muito, ela fala muito. Então a gente tá aqui elaborando uma ideia. Estamos, assim, já quase determinados a fazer uma série, um projeto, pra falar especificamente sobre preconceito, sobre colorismo. A gente vai trazer sobre racismo. Sobre a história mesmo, né? As histórias que as pessoas não contam pra gente na escola. Deixa aí embaixo pra gente se vocês gostam dessa ideia. Isso aí. E compartilha esse vídeo com seus amigos e pode dar a sua opinião. Costumo pedir pra ser uma forma educada que a gente responde. Os maus educados a gente bloqueia e não vai responder mesmo, tá? Mas muito obrigado. Olha, gente. Querido. Olha, eu vou falar pra vocês. Eu aprendo. É uma sentada e eu, assim, saio... É uma troca muito obrigada. A gente se arrepia de conversar e é uma... Porque eu gosto muito de aprender. Eu sou curioso. E ela me ensina muito. E eu também. Então a gente revolve. Gente, fiquei muito feliz e eu não quero parar por aqui. Eu gostei tanto que a gente... Nós queremos dar continuidade. Vamos fazer mais. Tem vídeo do Gê lá no meu canal também. Verdade. A gente tá falando sobre amorzinho. Isso. Vai lá. Vai lá. Obrigado. Siga ela nas redes sociais. Vejam as fotos dela. E é isso aí. Ela é maravilhosa. Não tem mais o que falar aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.